Na próxima quinta-feira, a Universidade de Caxias do Sul promove mais uma edição do Natal em Família na UCS. E quem vai contar pra gente como será esse evento é a Cristina Calcanhoto da Orquestra Sinfônica. Cris, conta pra gente então o que vocês estão preparando para a comunidade nesse espetáculo. Então, a Universidade realmente presenteia a comunidade com o Natal em Família na UCS. No próximo dia 17, quinta-feira, às 20h, no Centro Cívico, ali junto às Bandeiras, aqui mesmo na Universidade. O espetáculo contará com a Orquestra Sinfônica da UCS e o Coro da UCS, além da presença dos solistas Elisa Lopes e Roger Scarton. Além disso, o espetáculo terá encenação natalina com o grupo de teatro Kiki Procó, aqui de Caxias do Sul. É um espetáculo que vai contar com um repertório de músicas clássicas e também um repertório de músicas natalinas. E a gente faz o convite então, que a comunidade venha prestigiar, porque em caso de chuva o espetáculo acontecerá dentro do Centro de Convivência. E no mesmo dia também tem o lançamento de um outro evento muito bacana que a orquestra participou, não é? Isso mesmo. Então, na mesma quinta-feira, às 11h da manhã, no UCS Cinema, haverá o lançamento do DVD Quadrescências, com a Orquestra Sinfônica da UCS e a Companhia Municipal de Dança. A entrada é franca e estão todos convidados. Vale ressaltar que os dois projetos, tanto o Natal em Família na UCS quanto o DVD Quadrescências, são projetos financiados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E o Natal em Família tem o apoio cultural da Unimed Nordeste e o DVD tem da Unimed Nordeste e da Racon Consórcias. Bom, então lembrando que os dois eventos têm entrada gratuita e mais informações no site ucs.br.